Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Deixa eu te contar um pouquinho sobre como vai funcionar o desafio de fotografia, onde eu vou te ensinar do zero a editar a sua foto. Nessas três aulas eu vou te ensinar como editar a sua foto de uma forma profissional. E além disso, você vai poder usar todas essas técnicas na sua foto lá no computador. Você pode editar da mesma maneira. São técnicas poderosíssimas que você vai impactar mais pessoas depois dessas três aulas. Esse desafio, então, acontece lá no meu Instagram. Vai ser dia 4, 5 e 6 de agosto, às 20 horas. Vou te ensinar desde o tratamento de pele até a colorização da foto. Sua foto nunca mais vai ser a mesma depois desse desafio. Vou te mostrar os três melhores aplicativos para você ter aí no celular e transformar ele numa câmera profissional. Isso mesmo. Através da pós-produção, você consegue transformar a sua fotografia numa fotografia de muito mais qualidade. São três aulas intensas que você vai aprender muito. Além disso, eu vou disponibilizar duas fotos que você vai poder usar no seu portfólio. Além de você poder treinar essas técnicas com elas. Você vai evoluir a sua fotografia depois desses três dias de aulas intensas. Vem comigo! 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 Vem comigo!